Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Rossi Residencial em recuperação judicial referentes a 31 de 12 de 2023. Vamos começar diretamente aqui pela TRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita passou de menos 37.404 para 9.917, variação de 47.321. Os custos passarão de 542 mil para menos 22.864, variação de menos 23.406 e o resultado bruto aqui melhorou, 64,9%, passou de menos 36.862 para menos 12.947, uma redução aí no prejuízo bruto de 23.915. Despesas vendas gerais administrativas subiram 4,4%, outras despesas ou receitas operacionais, no caso despesas aqui, subiram 7,8%. Equivalência patrimonial teve um ganho de 9.940 e com isso o prejuízo operacional passou de menos 362.817 para menos 352.989, uma redução aí no prejuízo operacional de 9.828 ou menos 2,7% aí de queda no prejuízo operacional. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras aqui, 2022 de menos 88.244 passou aqui para uma receita financeira de 944.462, a variação de 1.032. Já explicando aí, no 4T23 tivemos esta variação positiva aí, resultado financeiro líquido. O resultado financeiro líquido do quarto trimestre de 2023 foi positivo, alcançando R$ 987,7 milhões de reais em comparação com o resultado negativo de R$ 16,7 milhões de reais registrado no mesmo período do ano anterior. Esta variação significativa nas receitas financeiras é atribuída a ajustes contábeis relacionados à contabilização do cálculo do valor justo dos compromissos a pagar aos credores da recuperação judicial da companhia. Apenas explicando aí por que que teve um resultado financeiro líquido positivo, o que obviamente aí trouxe um lucro também para a empresa, né? Porém, sempre de olho de onde vem os lucros, né? E não está vindo das atividades operacionais da empresa, ok? Resultado antes dos tributos, passou aqui 2022 de um prejuízo crédito de menos 451.000 para um resultado positivo aqui, de 591.473, graças aí ao resultado financeiro líquido observado, hein? Variação de 1.042.000. Imposto de renda e contribuição social passamos de 9.000 aqui em 2022, positivo crédito para um débito aqui de menos 336.769 em 2023, variação de menos 345.7 786. Com isso, fechou aqui 2.000 e 22 com prejuízo de menos 442.000 para um lucro de 254.703 em 2023, variação de 696.748 e atribuído aos sócios 2022, prejuízo de menos 426.505 para um lucro de 256.000 em 2023, variação de 682.592. Vamos ver a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$ 4,01 com base na cotação R$ 3,70, uma queda de R$ 0,31 ou menos 7.7%. Um ano antes elas valiam R$ 2,65 com base na cotação R$ 3,70, um crescimento de R$ 1,05 ou 39.6% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 2,65, fecharam o ano valendo R$ 4,02, um ganho de R$ 1,37 ou 51.7% a mais. Então aqui vemos que ela acumula alta de 39.6% de um ano para cá, ok? Bem expressivo aí. A receita passou aqui de negativo para positivo, porém ainda muito baixa a receita, ok? O prejuízo bruto aqui reduziu 64,9%, porém prejuízo com uma receita muito baixa. E aqui já observamos, né? Tivemos aí um lucro em função das receitas financeiras aqui, resultado financeiro líquido do 4T23, hein? Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação últimos 12 meses R$ 12,80, lembrando que o lucro por ação aqui está positivo e sendo influenciado em função do resultado financeiro positivo, não em relação às questões operacionais da empresa, hein? Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 3,70 com PL positivo aqui, 0,29, bem baixinho, em função aí do resultado financeiro, né? PSR 7,46, um PSR muito elevado. PVP menos 0,09, porque estamos com o valor patrimonial por ação aqui negativo, hein? Estamos pagando R$ 3,70 por uma ação que vale menos R$ 42,60, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 30,1% em função dos prejuízos. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23, variação de R$ 396.320, aí. Reduziu, né? De bem negativo para um pouco menos negativo, porém está negativo ainda, né? Capital social realizado não teve alteração, o número de ações também permanece o mesmo, o valor de mercado R$ 74 mil com dividendos 0% nos últimos 12 meses, e o resultado financeiro líquido no trimestre foi positivo, já observamos aí, R$ 987.664. A empresa possui um prejuízo acumulado de menos R$ 3,527 mil, hein? A alavancagem aqui, observando uma dívida líquida de R$ 290.289 mil e um patrimônio líquido negativo de menos R$ 852 mil. Então, a alavancagem aqui pelo patrimônio líquido, menos 34,1%. Vamos ver o gráfico, lá no comecinho de 2023, ó, dia 2 de janeiro, R$ 2,65, e aqui subiu, né, no mês de junho, aí com aquela da Selic, porém voltou a corrigir, e está aqui nesses patamares aqui, há um tempo já, né, nos R$ 3,50, 70 centavos. Então, a empresa possui muito caminho pela frente, aí está, possivelmente, aí, se recuperar, se reerguir, né? Vamos ver aqui outros números, então. Do 4T22 para um T23, a receita passou de menos R$ 41.143 para menos R$ 27.319 mil. E o prejuízo de menos R$ 376.952 para menos R$ 48.847 mil. Do 1T23 para o 2T23, a receita passou para R$ 14.091 mil e o prejuízo reduziu um pouquinho aqui, ó. Então, a receita caiu 11,7% para menos R$ 43.140 mil. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 47,8% para R$ 7.352 mil e o prejuízo subiu 11,8% para menos R$ 48.246 mil. E do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 114,8% para R$ 15.793 mil e o prejuízo aqui do 3T23 virou um lucro aqui no 4T23 de R$ 396.320. Já observamos aí os motivos, né? Com resultado financeiro líquido positivo no 4T23. Vamos ver os semestres aqui. Do 1S2023 para 2S2023, a receita passou de menos R$ 13.228 mil para R$ 23.145 mil. E o prejuízo aqui de menos R$ 91.987 mil para R$ 348 mil. Do 2S2022 para 2S2023, passou aqui a receita de menos R$ 29.196 mil para R$ 23.145 mil e o prejuízo de menos R$ 345.171 mil para R$ 348 mil. Do 1S2022 para 1S2023, passou aqui a receita de menos R$ 8.207 mil para R$ 13.228 mil e o prejuízo de menos R$ 81.334 mil para R$ 91.987 mil. Vamos ver aqui R$ 2021 mil e R$ 2022 mil. De R$ 2021 mil para R$ 2022 mil, a receita passou de R$ 59.416 mil para R$ 37.403 mil. E o prejuízo de menos R$ 190.684 mil para R$ 426.505 mil. E aqui já observamos R$ 2022 mil para R$ 2023 mil, apesar do resultado positivo em função das receitas financeiras, sempre olhe aí na receita, olhe nos indicadores, porque é muito importante observar tudo isso. Estamos pagando aqui R$ 3,70 mil por uma ação que vale menos R$ 42,60 mil. É isso que eu tenho pra dizer em relação à Rossi Residencial. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Boa sorte para a empresa também no processo de recuperação. Sucesso para todos e até a próxima.